Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Casa de Ronaldinho Gaucho é revistada e policia apreende carros e itens. Ministério Público apreende veículos de luxo e obra de arte em Casa de Ronaldinho. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu o mandado de busca e apreensão de bens na manhã desta quarta-feira, 21, em uma das residências do ex-jogador Ronaldinho Gaucho, no bairro Carvalhada, na zona sul de Porto Alegre, no imóvel, foram recolhidos três veículos e mais uma obra de arte. As duas BMW e o Mercedes-Benz estão avaliadas, preliminarmente, em 200 mil reais. O quadro pode valer até os dólar 20 mil, 75 mil de reais. A identidade do artista ainda não foi revelada. A ação foi coordenada pela Promotoria de Meio Ambiente de Porto Alegre. Nós fomos cumprir um mandado de busca e apreensão de veículos e objetos de luxo, que foi autorizado pelo juiz da primeira vara civil da Restinga, tendo em vista uma dívida bastante vultosa do Sr. Roberto de Assis Moreira e do Instituto Ronaldinho Gaucho, ressalta a promotora Ana Marchesan. A ofensiva teve como objetivo rever valores da família Assis Moreira, uma vez que Ronaldinho, Assis o irmão dele e a empresa Reno Construções e Incorporações foram condenados por crime ambiental pela construção ilegal de um trapiche, com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Guaíba, considerada área de preservação ambiental. A sentença transitou em julgado em fevereiro de 2015. Como os réus não foram localizados, eles foram intimados por edital em 2017. O valor das multas e da indenização chega a 8,5 milhões de reais. No início do mês, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho Gaucho e do irmão dele Assis devido ao não pagamento da dívida por dano ambiental em Porto Alegre. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Segundo sentença do desembargador Newton Fabrício, os réus foram omissos durante o processo e sempre se recusaram a receber intimações. Na ocasião, o magistrado ainda cita que só foi possível intimar os irmãos quando um oficial de justiça foi até a Assembleia Legislativa durante depoimento de Roberto Assis na CPI do Instituto Ronaldinho. Apesar de fotografados rotineiramente, em diferentes lugares do mundo, corroborando o trânsito internacional intenso mediante a juntada de certidões de movimentos migratórios, Os recorrentes, curiosamente, em seu país de origem, possuem paradeiro incerto e, ou não sabido, afirmou o desembargador na decisão. Deixe seu comentário. Obrigado.